Qual que é a questão do funil de recuperação, assim? Quão importante é? E se vocês faziam desde o começo? No caso, a gente faz uma recuperação com o atendente, né? No WhatsApp, às vezes, algum cliente não paga Pix, algo assim. No caso, por exemplo, um cartão negado, a gente envia ali o carrinho para o cliente, só que a pessoa já fica ali com aquele pensamento, ah, será que é alguma coisa? E aí, a Epical entra em contato com o cliente. E boleto também, né? A nossa atendente entra em contato. Mas a maior recuperação nossa é pela Epical. É, porque quando você entra em contato por ligação... Não tem. Muito humanizado, não tem como você não converter. A taxa de conversão é muito alta. A gente tenta pelo WhatsApp, alguns a gente converte, mas da Epical a conversão é muito mais alta. É que tu vai quebrando a objeção do cliente e traz essa segurança. Meu Deus, a pessoa está me ligando, né? Então, não é um golpe no WhatsApp. A gente sabe que hoje também tem muito golpe no WhatsApp. A pessoa já fica com aquele pé atrás, pô, me mandou um link. Será que eu abro? Minha mãe que me manda seguida, assim. Print. Oi, Bê, será que eu devo abrir esse link? Eu falo, pelo amor de Deus, não abre, entendeu? Que é, tipo, fatura do Itaú, não sei o que. Eu falei, tu nem tem cartão no Itaú, por que é que tu vai abrir esse link? Ela falou, é, não abrir, não abrir. Eu acho que a questão da Epical também, pelo atendimento sem nome da loja, também ajuda a passar aquela credibilidade, né? E aí, depois, quando tem o atendimento de um pós-venda no WhatsApp, tudo acaba se conectando ali, né? É, esses dias eu ouvi uma das ligações das meninas. Eu até falei para a Mariana, nossa, muito bom. Eu falei para elogiar a menina. Falou como se fosse nossa funcionária. Oi, aqui é da loja tal, e muito bom. E conversando com o cliente, trocando ideia. Não, pega dessa cor aqui, foi muito atenciosa e converteu muito bem. Nossa, muito bom. Essa roupa aqui vai ficar mais legal para ti? Sim, foi muito bom. Eu adoro, eu adoro ver as ligações, porque realmente traz aquela experiência para o cliente, que ele vai ficar fiel à loja, a chance dele voltar para comprar é muito maior depois também, né? Claro, ouvindo ali a atendente é ótimo. Mas vocês fazem um baixo trabalho também de marca, né? Você tem Instagram e tudo mais, para o cliente também se sentir seguro de que, pô, uma loja é confiável, que vai entregar, vai vender. Sim, a gente pode elogiar os lá, feedbacks dos clientes. Ah, no Instagram da loja? Toda a diferença. Passa muito mais confiança, porque hoje, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pesquisa no Instagram, a gente pesquisa no Google. E aí, no Instagram, se você chega lá, a página tem 100 seguidores. Não passa tanta confiança. Agora, quanto mais pessoas ali, mais interação, mais curtida, mais comentário, mais pessoas falando receber, a gente tem algumas clientes que postam fotos com o nosso produto e marca a gente. Então, passa muito mais confiança. Então, tem que trabalhar, sim, as redes sociais. Sim, porque senão vai ficar deixando dinheiro na mesa daqueles clientes que tu não quebrou a objeção, eles pesquisaram e, pô, né, já é um ponto para o cliente desistir da compra. E aí, cada cliente que tu perde é... O cliente que tu já pagou o tráfego para levar ele até o site. É, você tem que pegar ele em todo lugar. Aonde ele te procurar, você tem que estar ali. Tem situações, por exemplo, que eu até esqueci de falar. Cartão negado, no caso, teve uma cliente uma vez que era uma compra grande. E aí, ela, não, mas eu quero comprar. Eles não conseguiram confirmar com ela, né, fazer, precisou fazer, eles não teve como, por algum motivo. E aí, a gente chama o pessoal, né, e fala, tem como dar uma prioridade. E aí, deu certo, ela comprou, aprovou. É, a prioridade de vocês é muito boa. Aprova é porque, aí, no caso, o pessoal retorna com a gente e fala, olha, teve indícios de fraude, então, a gente não conseguiu aprovar. Sim, e aí, nos casos de dúvida ali, é uma fraude, não é, a gente entra em contato e ela não atendeu daí. Foi, isso. Mas aí, ela depois conseguiu, ela, não, tô aqui esperando a ligação, aí deu certo. Não, agora a gente faz assim, a gente deu um alertazinho de fraude. Daí, a gente tenta... Porque, assim, a gente sempre acha que o robô pode estar errando. Na dúvida, o robô tá errando e o seu humano vai saber. Aí, a gente tenta ligar pro cliente. Então, caiu um pedido lá com uma chance de fraude, a gente não vai se tornar direto. Vai pegar e vai ligar pro cliente. Então, não vai recusar. Liga pro cliente, ele não atendeu. Aí, vai pra uma fila de WhatsApp. Aí, entra em contato com o cliente por WhatsApp. E a gente deixa ali ele um tempinho, assim. A gente tenta deixar uns três, quatro dias. Se ele não responder, a gente fica tentando contato até negar. Porque esse daí, realmente, a pessoa não é o... Gente, é incrível. Ele é fraudador. Pra mim, a virada, o IP Max, o melhor de vocês é exatamente isso. Vocês não recusam até ter certeza de que a pessoa foi fraude. Totalmente diferente das outras plataformas. A plataforma teve qualquer indício. Um número errado, eles recusam. Vocês vão até o final. Vocês entram em contato com o cliente pra ver se é a pessoa mesmo. Não vai... Não vai... Obrigado.